Bem-vindo à série de podcast Corrida 360, performance, saúde, nutrição e longevidade. Exercício físico e boa alimentação andam lado a lado para uma vida saudável e duradoura. Por isso, no episódio de hoje, Andrei conversou com o nutricionista Paulo Mendes sobre nutrição para performance de corredores amadores. A série Corrida 360 é um oferecimento do Clube Corrida Perfeita. Para saber mais, é só procurar por Corrida Perfeita na loja de aplicativos do seu celular e baixar gratuitamente. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Corrida Perfeita e mais um episódio do Corrida 360, performance, saúde, nutrição e longevidade. Hoje, vamos para mais um capítulo da nutrição. E hoje, vamos falar da nutrição, especificamente sobre o tema performance. Quanto que a gente pode abrir sobre esse tema performance, hã? E, para isso, eu trouxe aqui meu amigo nutricionista, grande triatleta Paulo Mendes. E aí, Paulinho, como é que você está? Tudo bem? Olá a todos! Obrigado, Corrida Perfeita. Obrigado, André, pelo convite. E, cara, comigo tudo bem. Graças a Deus. Se livrando os pratos aí da vida pessoal, vida profissional e a vida de atleta maduro, né? E tendo performance. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, Paulinho. Cara, primeiro, vamos lá. Performance, né? O quão abrangente pode ser essa palavra para a gente tratar do que é uma performance? Como que a nutrição impacta a performance? Com vocês, a palavra de Paulo Mendes. Vamos lá, meu querido. Destrinche. Bom, eu acho que, eu acredito que essa questão da performance que você bem trouxe, ela é muito abrangente, ela é muito relativa. Porque, muitas vezes, quando a gente escuta a palavra performance, vem à mente quebrar recordes mundiais, ser o melhor daquela prova. Mas, não necessariamente. A performance, ela tem nível. Então, às vezes, a pessoa, ela quer concluir uma prova. Às vezes, a pessoa, ela quer melhorar o tempo dela. E, às vezes, ela quer ser a melhor daquela prova. Então, a performance, ela tem nível. E ela é cabível a todos os praticantes em alguma instância. Então, eu acho que esse é um mito que vale a pena a gente, aspas, desmontar. E trazer que, sim, qualquer pessoa, ela pode buscar melhorar a performance. E, dentro desse pilar da performance, de correr mais, de correr mais rápido, mais longas distâncias, maiores distâncias, existem pilares que vão auxiliar na construção dessa performance. A gente tem o treinamento, a gente tem comportamentos sociais e ambientais. E, com isso, a gente tem também a nutrição. E, é como eu sempre digo, a nutrição, ela não vai fazer você vencer uma prova. Mas, ela pode fazer você perder uma prova. Então, dentro desse pilar da performance, a nutrição tem um papel muito fundamental, muito importante. Ótimo. E, por falar nesses níveis de performance, de pilares de uma performance, então, vamos deixar mais claro para a galera sobre os níveis, até mesmo, de treinamento e de quanto que as pessoas buscam no seu esporte, na corrida, aqui, basicamente. A gente poderia dizer que existem os atletas recreacionais e buscam a performance dentro da sua recriação, ou seja, se divertir com a corrida, estar ali no final de semana, fazendo as coisas, sem maiores problemas. Temos os atletas amadores, que já estão ali realmente buscando, almejando provas, alvo e tudo mais, uma planilha de treinamento mais elaborada, e os atletas profissionais. Dentro desses três níveis, qual seria o essencial, a gente botando assim, de forma bem simples, da alimentação para um atleta recreacional, de um atleta amador, de um atleta profissional? Porque, será que um atleta recreacional, ele tem que pensar em 120 gramas de carboidrato por hora? O que ele tem que pensar para ele continuar curtindo ali esse passeio de final de semana, esse treinamento leve ao longo da semana, esse esporte para desestressar? Perfeito. Bom, quando a gente pega essas três categorias de corredores, de atletas, de praticantes, a base para eles é sempre a mesma. A gente tem que pensar sempre que a base vai ser igual, e o que vai se aperfeiçoando, à medida que vai querendo esse mais performance, é o refinamento. É o quanto existe um envolvimento com o aspecto nutricional. Então, digamos que a atividade de um atleta profissional, ela vai ser maior do que um atleta recreacional. Só que a base, para todos eles, ela vai ser a mesma, vai ser o mesmo ponto de partida. E se eu tivesse que elencar uma única, um único holofote para a alimentação, seria pensando em recuperação. Porque quando a gente tem o desgaste do treinamento, quando a gente tem abuso por querer melhorar o nosso movimento, as nossas reformas, a gente tem que sim estar apto, a gente tem que estar sendo orientado para conseguir aquele treinamento, mas durante aquele momento que a gente não está treinando, que é a maior parte do tempo, a gente tem que estar apto a treinando o descanso, a recuperação. E a nutrição, ela vai ter um papel, assim, essencial exatamente nessa recuperação. Porque quanto melhor você recupera, quanto mais rápida é a sua recuperação, melhor vai ser a sua sequência de treinamento. E aí, à medida que você vai performando mais, aí sim a gente consegue modular esse exemplo que você trouxe, por exemplo, dos intra-treinos, dos carboidratos, de teores de quantidade que a pessoa pode ou deverá ingerir durante a prática de exercício físico dela. Mas pensando no único parâmetro, é pensar assim, como eu posso otimizar a minha recuperação após as sessões de treino. E se você não recupera, você vai entrar nas sessões de treino sempre de forma debilitada ou submáxima. E aí, numa linha temporal não muito distante, você começa a perder performance nos treinos porque você não está recuperado. O grande tema da supercompensação, da gente estressar o nosso corpo e na recuperação a gente compensar sempre um pouquinho mais do nível anterior que a gente estava. E a nutrição e o descanso entram justamente nesse ponto de você estressar e quando você estiver se recuperando, você tendo os substratos, você tendo o descanso necessário para o seu organismo, você acaba melhorando assim o seu condicionamento. E é sempre elencado de acordo com o estresse promovido anteriormente. Por isso que é tão interessante a gente pensar de que a nutrição ela vai ser balanceada de acordo com o estresse prévio. E assim vem outra pergunta sobre a performance. Eu tenho que levar o meu shake de whey logo pós treino, carboidrato, pós treino, porque já que a gente está falando de recuperação, eu tenho que comer uma saladinha logo após o treino. O que eu tenho que fazer para melhorar a minha performance logo após o treino? Eu tenho uma janela de oportunidade? Eu posso esperar dois dias? como que funciona essa recuperação e dentro dos níveis e do estresse que foi o treinamento? Só para a gente tentar ser um pouquinho mais objetivo para a galera para a gente não ficar é tudo isso, que legal, mas e aí? O que eu faço agora? E aí, na prática? Essa pergunta ela é muito legal porque ela é paradigmática eu diria. Ela acredita que ela vai nos acompanhar mais de eterno. Que nem assim, posso treinar em jejum? Aquele tipo de pergunta que tu vai responder a vida inteira. Depende. mas a resposta agora a resposta para essa pergunta quando a gente pensa em nutrição ela também vai ganhar um depende mas sendo um pouco mais específico mais subjetivo na minha resposta. Então o que acontece? As diretrizes são escritas pelos colégios pelas instituições pelas entidades que estudam na instituição esportiva aí que eu estou falando do comitê olímpico eu estou falando do colégio americano de medicina esportiva do Instituto Internacional de Saúde do colégio canadense de medicina esportiva eles escrevem diretrizes baseado em estudos em publicações e essas diretrizes que vamos nortear para saber como nós devemos tratar a nossa alimentação numa rotina de exercício e quando a gente vai ver a questão do pós-treino que é assim como eu devo me comportar com a nutrição depois de uma atividade física então o que as diretrizes mostram é o seguinte que após uma sessão de treino as primeiras duas horas elas são elas têm a maior importância no processo de ressíntese de glicogênio ou seja o glicogênio é a forma que o nosso corpo estoca o carboidrato e durante o treino a gente está depletando aquele carboidrato para gerar energia então as primeiras duas horas subsequentes ao exercício são aquelas horas cruciais onde de fato deve haver maior injeção de carboidrato porque pense comigo essas primeiras duas horas elas vão ter uma curva de absorção de carboidratos vamos supor X você vai estar absorvendo uma quantidade de X a partir da segunda hora já começa a ficar assim X dividido por 2 X dividido por 3 X dividido por 4 ou seja as primeiras duas horas é quando você consegue efetivamente absorver mais carboidratos do que nas horas subsequentes então por isso que essas primeiras duas horas elas são importantíssimas sim de você ingerir uma quantidade de carboidrato e essa quantidade ela gira em torno de 0.8 até 1.2 gramas de carboidrato por quilo de peso então é mais ou menos esse cálculo que a gente deve fazer se é um indivíduo mais treinado ele vai ficar perto de 1.2 se é um indivíduo menos treinado ele vai ficar perto de 0.8 ou seja você terminou o treino se até duas horas seguintes você conseguir chegar em casa fazer uma boa alimentação com carboidrato de boa qualidade você não precisa tomar o shake agora tem pessoas que tem aquela realidade pô terminei meu treino só vou tomar um banho vou direto para o trabalho só vou conseguir almoçar aí às vezes ela vai levar quatro horas até ela conseguir se alimentar então para essa pessoa um shake de carboidrato faz total sentido então é sempre a gente relativizar e individualizar e o interessante sobre relativizar e individualizar é que também passa do processo de treinamento há o interesse por vezes de ter essa restrição calórica para um atleta de você diminuir esse o que a diretriz fala né porque às vezes você tem uma demanda de não vamos restringir um tanto para diminuir o peso desse atleta ou você vai reduzir isso no pós treino ou esse pós treino é isso mesmo ou vamos lá para complicar mais a sua vida e a galera do low carb que por vezes ainda conseguem um certo nível de performance podem estar na cadeira agora escutando a gente ou onde está nos escutando está falando muita besteira eu estou aqui que não como carboidrato de jeito nenhum subi no pódio meu irmão corri 100 quilômetros com uma jujuba e uma rapadura meu irmão não comi nada e aí como é que a gente traz essa realidade só para a reflexão da galera sobre essa individualidade e performance muito boa pergunta a sua primeira pergunta quando existe é uma realidade constante no consultório e também dos seus alunos o indivíduo ele quer ao mesmo tempo performar mas muitas vezes ele quer perder peso para diminuir sobrecarga articular questão de parâmetros de saúde cargos metabólicos enfim para essa pessoa de fato faz sentido a gente fazer a restrição calórica para culminar no emagrecimento ou seja a pessoa ela deve ingerir ela deverá ingerir menos calorias que ela gasta então você vai diminuir as calorias dietéticas totais dela só que em determinados horários então muitas vezes não é interessante interessante naquele momento que existe um pico de ressíntese de glicogênio onde ela vai estar tendo uma maior capacidade de reestocar glicogênio você fazer restrição calórica naquele instante então é muito mais inteligente para a gente ou seja a gente otimiza aquelas primeiras duas horas subsequentes ao exercício e ali da metade do dia em diante de repente se a pessoa treinar de manhã ou primeira parte do dia aí sim a gente coloca a restrição calórica naquele momento aí isso é uma estratégia que você consegue matar dois coelhos dois coelhos não mas você consegue resolver dois problemas de uma vez só e essa questão do low carb é direto o pessoal vem me xingar lá no post vem o pessoal carnívoro aquela coisa toda e ah mas eu sou low carb e eu consigo performar bem eu consigo isso eu consigo aquilo a pergunta que eu sempre faço me aponta um atleta low carb carnívoro que já ganhou alguma prova de alto nível aí acaba a discussão ali de alto nível porque não adianta você chegar lá e ser o quinto numa prova que ninguém sabe que prova é essa aprendeu a nadar no dia anterior eu ganhei a prova aqui da minha rua aí né então assim e é o que eu disse vamos supor que você fez uma Ferrari a sua Ferrari se você botar gasolina nela ela vai andar super bem porque ela tem todo o maquinário ou seja você é um indivíduo que está treinado então você vai tender a andar bem agora se você coloca uma gasolina aditivada essa Ferrari vai andar ainda melhor se tu bota uma gasolina pode ela vai andar ainda melhor ou seja não é porque você não está usando uma gasolina pode que a sua Ferrari não vai andar bem então o mesmo acontece com a nutrição e com o treinamento eu sempre falo assim cara o grande ponto positivo da nutrição e do treinamento é que mesmo treinando errado você consegue às vezes melhorar e mesmo comendo errado você consegue também ter resultado entendeu agora é aquilo tudo que é bom pode melhorar então o low carb me desculpe mas não tem assim não tem respaldo nenhum existe melhor nos parâmetros de performance de rendimento se a gente quiser falar aqui de estética de emagrecimento de melhora de marcadores inflamatórios como insulinemia como algumas citocinas enfim tudo bem tem tem respaldo científico para isso agora para falar de performance os estudos trazem o contrário pega os grupos bota uma galera low carb e uma galera high carb manda treinar três semanas faz o teste quem que ganha a galera high carb aí troca os grupos troca a intervenção dietética e o que acontece a galera low carb fazendo high carb melhora e a galera high carb fazendo low carb piora ou seja não tem muito o que discutir mas ainda a teimosia humana entra na teimosia humana e também nesses níveis de performance que a gente até iniciou no podcast hoje nessa conversa aqui falando sobre o recreacional o atleta amador e o atleta de elite dificilmente a gente vai ver um atleta de elite realmente performando sem o carboidrato a gente vê até mesmo instituições dietéticas agora eles ingerindo cetonas para se tornarem melhor queimadores de gordura e assim preservar o carboidrato a gente pode entrar um pouco nisso depois falando um pouco mais já que a gente está falando de performance alta performance acho que não vai ter nenhum atleta amador comprando as cetonas e tomando os negócios porque é algo até relativamente caro para a gente hoje em dia tem respaldo tem validação vamos falar baixinho só para deixar do ar pois é porque outro tema sobre a performance é que inúmeros atletas sentem desconforto gastrointestinal pela ingestão de carboidrato ou então do suplemento que não é o adequado para ele no momento então ele tem esse de stress ele tem esse problema intestinal por conta da ingestão e por vezes ele tem a melhora da performance por estar ingerindo menos por estar sobrecarregando menos assim o seu intestino para absorção disso como você vê isso é um caminho é uma base a ser levada em consideração e como que a gente faz para resolver isso porque eu acho que também tudo é treino até treinar o estômago é interessante aqui a gente não pode parar não pode deixar de lado uma coisa quanto custa um gel de carboidrato pode atrapalhar a performance de muita gente e as vezes ser low carb se torna mais econômico não é mesmo? é leva um bacon ali né você economiza ali no gel que você está tomando e você consegue pagar a inscrição então muitas vezes depende do bolso da pessoa é porque está quase esse jeito daqui a pouco as inscrições vão aceitar o pagamento em gel mas essa questão que você trouxe ela é muito interessante porque ela é muito prática ela é muito eu diria cotidiana porque eu diria que a gente está nesse momento da situação esportiva quando a gente tem corredores na questão da injeção de carboidrato toda semana sai algum atleta postando ingeri 150 gramas de carboidrato por hora do meu treino ingeri isso ingeri aquilo então o que acontece o nosso corpo ele é altamente treinável e o exemplo que eu sempre dou para ficar bem claro é o seguinte quando você começa a correr você não tem preparo no seu coração e nos seus pulmões e nos seus vasos sanguíneos e aí à medida que você começa a treinar o seu pulmão ele vai ficando mais eficiente e o seu coração ele também vai ficando mais eficiente seu sistema cardio pulmonar só que a gente não pode esquecer que o coração é um músculo é um músculo esquelético ou músculo cardíaco o pulmão ele é um músculo classificado como músculo liso e o seu músculo esquelético ali do seu quadríceps da sua pancadilha do seu bumbum que é um músculo esquelético quando você começa a correr ele também está destreinado você sente mais dores você sente às vezes canelite você sente tendinite então à medida que você vai treinando o seu corpo vai se adaptando e ele vai ficando mais eficiente ele vai parando de sentir dores você demora mais para ficar ofegante você demora mais para sentir aquela dor de zio aquela acidose e o intestino ele também é treinável porque ele também é músculo liso o nosso estômago ele também é treinável porque ele também é um músculo liso só que o que acontece onde que as pessoas esbarram na insistência ela acorda aí ela vai lá comer uma banana com mel ela sente desconforto ela nunca mais vai comer banana com mel antes do treino aí na outra semana ela vai comer um pão com geleia aí ela vai se sentir pesada ela vai se sentir desconfortável aí ela nunca mais vai comer pão com geleia aí chega uma hora que ela fala assim pô eu prefiro treinar melhor sem comer nada aí ela vai treinar sempre em jejum e aí é o que eu falo você tem que acostumar o seu corpo a melhorar o processo digestivo o processo absortivo e aí entre o que a velocidade que você vai absorver aquele alimento que você ingeriu e a velocidade que você vai quebrar aquele alimento e entregar ele para os seus músculos para as suas telas para dar energia para elas isso tudo é treinável então geralmente eu falo com o paciente que ó vamos começar comendo metade de uma banana você amassa ela aí você bota um pouquinho de mel você bota um pouquinho de geleia aí você vai treinar você vai fazer isso duas semanas a partir da terceira quarta semana você já vai botar uma banana inteira e o mesmo você pode fazer ali com uma fatia de pão começar com meia fatia de pão até evoluir para duas de repente fatias de pão uma vitamina de uma banana com aveia um pouquinho de mel ou seja você vai treinando o seu trato gastrointestinal a não mais ficar desconfortável porque muitas vezes se você não educa o seu sistema digestivo absorver alimentos no dia da prova fatidicamente você vai ter perda de performance você já vai perder performance nos seus treinos principalmente intervalados são aqueles que a gente tem uma maior demanda por carboidrato e você vai na prova também com quase que 100% de certeza também perder rendimento então tudo isso deve ser treinável numa linha de tempo é eu acho interessante tudo isso da necessidade do carboidrato mas eu acho também que é interessante as pessoas entenderem porque por vezes o dia é tão corrido e as pessoas tem necessidade de dormir mais principalmente quem começa o treino de manhã ao invés de acordar uma hora antes ou meia hora antes para fazer a banana amassada para comer alguma coisa preparar um pão que é interessante a gente lembrar que a gente pode iniciar o treino em jejum já que as reservas do que você teve da noite passada ainda estão lá principalmente as musculares não é mesmo a gente está lá repousando talvez as livres no organismo estejam um pouco mais embaixo mas a gente pode introduzir o próprio carboidrato ao longo do treinamento então já é uma uma dinâmica e existem estratégias que você não precisa ficar ausente de carboidrato para você buscar performance você puxei então existem inúmeras estratégias para serem feitas muito mais do que os dogmas sobre faça low carb faça cetogênica faça jejum eternamente não é mesmo? e o jejum eternamente ele ajuda na performance ajuda o cara a se tornar o melhor queimador de gordura pode ser utilizado como uma estratégia dentro do treinamento? vamos lá quando a gente fala de de performance o jejum ele pode entrar dentro de uma dinâmica dentro de uma periodização dentro de uma planejamento de treinos só que não porque o jejum traz benefício mas porque treinar em jejum não vai fazer diferença de treinar alimentado em algumas situações então não é porque o jejum vai trazer benefício mas porque a presença de comida em alguns treinos não é necessária deu para entender um pouco? sim seria mais ou menos como você vai queimar gordura porque o seu exercício está em baixa intensidade você tem uma reserva absurda de gordura então vamos trabalhar para queimar essa gordurinha ao invés de você disponibilizar um carboidrato que você não vai estar utilizando naquele momento que vai acabar se tornando que daqui a pouco estocado vira gordura exatamente eu particularmente eu acredito que você também tem treinos que a gente faz em jejum exatamente porque hoje eu estou afim de dormir um pouquinho mais tem muitos dias que você está cansado tem dias que você simplesmente não está afim de mastigar nada então sim os meus treinos que são leves muitas vezes eu vou em jejum e o que a literatura a literatura traz sobre treinamento em jejum é o seguinte exercício físico de até 70 minutos em baixa intensidade não faz diferença na performance quando compara-se grupos que vão alimentados pede 6 ou vão em jejum então pega o Paulo e pega o Andrei o Paulo vai treinar em jejum e o Andrei vai treinar alimentado vai correr 70 minutos a Z1 a performance deles vai ser igual estando alimentado ou estando em jejum entendeu então é isso que tudo se traz então agora pensando nessa questão de tornar-se um um queimador otimizado de gordura então o que acontece quando você está em jejum você vai fazer um treino mais intenso você vai gerar um estresse maior para o seu corpo porque ele não vai ter uma fonte de carboidrato para ajudar naquela intensidade então para quem está nos ouvindo é importante saber quando é que o seu corpo decide usar o carboidrato à medida que a intensidade vai se aumentando porque o seu corpo transforma carboidrato em energia muito mais rápido do que gordura em energia então até você transformar glicogênio em energia é muito mais rápido do que você transformar gordura em energia então por isso que a gente com treinos muito intensos a gente precisa do carboidrato só que aí há alguns anos cogitou-se treinar esses treinos intensos em jejum para otimizar as enzimas que vão disponibilizar aquela energia subiu o teto do oxidativo isso exatamente só que o que que acontece o que que os estudos eles perceberam que de fato o corpo ele adaptava ou seja ele produzia ele expressava uma maior quantidade de enzimas que vão queimar gordura ou seja você tem uma maior quantidade dessas enzimas só que isso não culminou em aumento de performance o seu corpo ou seja como uma medida de tentar suprir aquela intensidade ele aumentou a quantidade de enzimas para tentar compensar aquela falta de carboidrato só que você estava com mais enzimas oxidativas que queimam a gordura só que isso não gerou mais performance e muitas vezes quando você sai desse jejum e volta a comer o carboidrato aquela adaptação ela é perdida porque você não está alimentando você não está incentivando aquela adaptação então o treino em jejum hoje a gente pensa muito mais em conforto né em qualidade de treino você treinar confortável você precisar você falou às vezes pô pode dormir um pouquinho mais pode treinar em jejum treino leve isso é muito mais confortável agora vou treinar em jejum para aumentar a minha performance não vai beleza e eu acho interessante a gente também tem em mente sobre essa questão do carboidrato de diminuir a carga de carboidrato é sobre como que o nosso corpo também funciona porque o nosso coração os músculos várias vezes eles vão funcionar queimando gordura ou funcionar queimando carboidrato mas o nosso cérebro ele depende de carboidrato ele precisa disso lá para falar que está tudo bem a partir do momento que tem a sinalização de que os níveis de os estoques de carbo no seu corpo estão baixos ele vai sinalizar para você que o esforço está muito alto aquilo ali está muito difícil por mais que você tenha a capacidade de ir mais rápido mas só por essa sinalização você acaba já tornando aquela atividade mais difícil o seu corpo tem esse entendimento você percebe aquela atividade de forma mais difícil e isso é que se torna tão complicado a gente trabalhar performance com ausência de carboidrato a gente vai perceber o exercício de forma mais pesada e no fim das contas é a percepção do exercício que vai trazer performance para a gente não adianta olhar para o relógio falar que o pace está muito alto você não vai conseguir ir mais rápido se você estiver se sentindo pesado não adianta você olhar a vantagem nada é a sua percepção que vai mandar e existem estratégias para a gente ajudar nessa percepção você poderia passar para o pessoal algumas estratégias para facilitar essa percepção uma delas é até mesmo enganar o cérebro com bochejo com água água doce para já sinalizar para o cérebro que está chegando açúcar aí existem algumas estratégias a pesquisa a ciência ela vem pesquisando muito quando a gente fala em performance a ciência ela é ela é compulsiva ela é fanática quando a gente pensa em performance atleta e os cientistas o tempo inteiro estão querendo estão alicerçando de tudo então existem algumas estratégias cara que são muito interessantes a gente tem associadas a primeiro controle de temperatura corporal então hoje a gente já tem estudos com o ice slush que é só um nome bonitinho para din din para o din din de gelo então hoje eles já fazem estudos antes de uma testa simulando ali uma prova a pessoa ficar macando um din din de água gelada para que? para interferência da temperatura corporal somente no cérebro percepção para proteger o corpo exatamente então aquela sensação de frescor ela gera um aumento de performance muitas vezes assim o que isso vai combinar numa corrida dois segundos três segundos só que se a gente pensa por exemplo num ciclismo os esprintistas ali na hora da chegada a diferença é menos de um segundo então hoje nessas provas principalmente as grandes voltas por exemplo Tour de France Rio de Itália as corridas que acontecem em lugares mais quentes eles ficam mascando o din din exatamente para começar a prova ali com tipo adiar a fadiga pelo calor em quatro segundos em vinte segundos sabe então assim a gente acaba entrando no no campo do Marcora e do Noakes falando sobre o governador central sobre como que o cérebro é quem comanda essa fadiga e controla isso e a gente enganar o nosso cérebro dessa maneira falando olha está chegando alimento ou então olha está gelado está frio está frio tem pesquisas que os caras simularam a pessoa correndo onde que ela com o ar condicionado digamos quebrado indicando uma temperatura no qual não estava digamos estava falando que lá estava vinte graus mas na verdade estava vinte e seis e depois fizeram que estava vinte e seis indicando que estava vinte e seis as pessoas que correram vinte graus né olha só perfumaram melhor do que o do vinte e seis só porque correndo igual correndo igual na mesma temperatura só que o indicativo foi que não estava tão quente é aquele lance quando a gente está correndo e o sol aí você começa a se oprimir com o sol e com o calor nossa está quente você gera um sofrimento no seu cérebro é um indicativo para a sua cabeça e dentro dessa própria refrescância uma das últimas coisas que eu vi eu quero ver se você viu isso também se já testou que é o house preto para corrida você está com a água quente você está com a água quente sacou porra principalmente em dúvida se você pega um house preto um mentol uma mala mentolada bota na boca e toma água vai gerar aquele frescor na boca e essa percepção muda o cepacol ali essa era a outra que eu ia trazer que exatamente o frescor mentolado que é o bochecho de água mentolada tem estudo também que usa muito de que a cada instante você passa esse bochecho exatamente porque aqui na boca a gente tem receptores que são associados a fadiga central neurônios então é uma comunicação muito rápida então por isso que é completamente diferente numa prova você tomar uma água quente do que uma água gelada a água gelada ela diminui a sua percepção de fadiga muito mais do que uma água natural a mesma quantidade por isso que prova é legal a pessoa vai correr se ela puder levar ali a sortflask a racinha dela com uma água congelada é muito melhor do que às vezes ela deixar para pegar a sua água na prova que às vezes a água está quente a água está aquela coisa e uma estratégia que tem muito estudo legal também sabe muito não mas tem alguns estudos sabe aqueles óleos essenciais de peppermint de hortelã pingar aquilo na água na caramaiola porque quando você bebe a água você vai ficar com aquele frescor remanescente na boca eu particularmente nunca testei e nunca prescrevi porque eu não vou prescrever algo que eu ainda não tenha testado mas isso é conduta minha mas que eu penso que deve ficar um pouco enjoativo ali né aquele entendeu um mental na boca duas horas três horas quatro horas sabe eu só tenho uma certeza nada nada melhor do que uma coca gelada quando você está morto meu irmão gelada gelada quem te mata tem que ser gelada que já vem aquele açúcar geladinho com aquele já dá um pump tá em lágrimas exatamente a água é gelada embora o buchete de carboidrato ele também é utilizado só que eu personalmente eu não vejo muita lógica em fazer o bochecho de carboidrato ao invés de você gulir aquele carboidrato tipo assim onde é que você vai carregar você vai levar peso com você pra você bochechar e por si sabe pra mim não faz muito sentido porque dependendo às vezes do hábito do cara a duração da prova por assim dizer se é uma prova de uma hora e vinte uma hora e dez no qual de certa forma os estoques de carbo poderiam se manter ali em níveis adequados a gente fala aí de provas de meia maratona de alta intensidade de atletas de ponta eles não querem perder o ponto de ter que ingerir alguma coisa e simplesmente só enganar pro cérebro e falar ó tá tudo bem tá tudo certo ele nem chegou lá embaixo não vai ter que atrapalhar processo digestivo não vai ter que mandar sangue pro estômago intestino nem nada é só pras pernas mesmo e pau na máquina eu acho que talvez pra esse nível de performance pode ser uma estratégia interessante é faz sentido faz sentido porque senão não come logo bota logo esse negócio pra dentro e tá tudo certo por isso é que depende de que performance a gente tá falando não é um negócio que vale pra exato agora o house preto eu já tive paciente que usou em prova só que principalmente no ciclismo né porque na corrida se eu ficar com um negócio ali que a gente vem de fila mais na corrida e que cangue né também pode dar engolida no negócio isso que eu ia falar tem que engasgar ali e aí sabe tem que dar um sei lá um rebote tá agora no ciclismo tem gente que usa já vi cara isso é muito interessante também tem uma pesquisa que eu vi essa pesquisa foi no livro do Endure esqueci o nome do cara acho que é do Alex Hutchinson se não me engano ele mostrou sobre uma pesquisa que os caras até botaram falando sobre a hidratação e os limites do Endurance né que botaram até um termômetro não foi termômetro não botaram água diretamente quer dizer a água tava lá no estômago da pessoa entrou e depois eles retiraram essa água pra ver se esse volume de água ali se água absorvida pelo organismo faria diferença nessa questão da hidratação e na percepção né do que tava acontecendo e eles ali realizaram que realmente onde se percebia essa questão da sede da hidratação era muito mais na questão da goela mesmo quando tava descendo gelada do que a água permanecendo na barriga então era uma questão muito menos da água em si e mais da refrescância que ela trazia da fricção né isso sobre a performance da melhora da performance esse livro é muito bom traz várias paradas falando sobre esses limites da performance humana essa questão da água ela é muito interessante Andrei porque a hidratação ela é muito estudada só que ela é pouco difundida né e existem alguns paradigmas né assim algumas inverdades que elas acabam sendo disseminadas muitas vezes pra facilitar a a disseminação da informação mas a gente escuta muito ah tem que consumir 30 ml por por quilo de peso né mais meio nisso por hora de atividade então sim esse é um cálculo que faz certo sentido mas quando a gente fala de hidratação existem duas dias dois critérios quando a gente fala de hidratação um deles é o drink to thirst que é o beber quando tiver sede e o drink planet que é a bebida planejada então o que os estudos trazem tem um estudo aqui muito legal não vou me lembrar de quem que é que eles comparam né o drink planet versus o drink to thirst e ele chega à conclusão seguinte atividades físicas de até uma hora e meia a gente pode pensar um corredor experiente que vai correr 21 quilômetros uma prova de até 21 quilômetros até uma hora e meia ele pode beber água quando ele tiver sede ele não precisa planejar beber água no quilômetro x y e z bateu sede e bebe bateu sede e bebe bateu sede e bebe então até uma hora e meia você pode beber água ad-lib da forma que você quiser agora a partir de uma hora e meia duas aí sim já entra o drink planet você já tem que planejar a sua hidratação e esse planejamento de hidratação ele é bem complexo porque não é Paulo não tem que ter a mesma demanda hídrica do que Andrei sim e aí existem cálculos existem estratégias que a gente trata e é uma parada que tem que treinar muito né porque de forma prática eu sempre recomendo aos atletas você quer saber quantos que tem que beber de água vai lá se pesa peladão lá antes de correr exatamente aí depois vai lá bota a roupa sai pro treino não consome nada volta tira a roupa vê quanto é que você pesou quanto que você perdeu de peso ali a necessidade por hora só que aí vem uma outra questão também porque a necessidade daquela hora que você mensurou vai depender do sol do clima como é que foi a perda naquele momento porque se você vai pra um ambiente frio você não vai ter a mesma necessidade também da hidratação então isso tudo é ajeitado e outra coisa interessante a gente pensar é que quanto mais longa é a prova maior é a necessidade de água e de você manter esse limiar uma coisa que eu sempre falo pras pessoas e eu gostaria que você discorresse um pouco mais sobre isso se o cara quebra por desidratação ele pode morrer se ele quebra por falta de carboidrato ele só diminui a velocidade exato maravilha isso é muito prudente falar porque eu brinco muito assim com os pacientes assim olha se você esquecer de comer o seu gel o seu carboidrato durante a prova tudo bem agora se você esquecer de beber água ou de tomar os seus eletrólitos e se quebrar esquece acabou sua prova porque a partir do momento que você desidrata você já começa a ter alteração do seu funcionamento fisiológico você não tem como resfriar o seu corpo porque o papel da hidratação principal é resfriar o corpo só que à medida que você está ali correndo você está esquentando o seu corpo o corpo começa a ficar muito quente é como se você tivesse pegado uma panela botado água e ligasse o fogo a partir do momento que aquela água começa a esquentar a ferver que é o que acontece com o seu corpo você faz o que? você adquira aquela água porque senão ela vai queimar a panela aquela água quente só que você tem que botar água fria de novo naquela panela para manter o equilíbrio entre água quente e água fria que é o que está acontecendo com o seu corpo só que se chegar um determinado momento que faltar água o seu corpo ele vai tirando a água quente do corpo porque a água é um condutor térmico então quando o seu corpo estua quando o seu corpo vai se sentir quando ele tira a água do corpo ele está pegando aquele calor que está dentro do seu corpo e jogando para fora só que você precisa botar água e a gente precisa manter o volume de sangue mais ou menos ali os 5 litros só que se você está tirando água da panela tirando água da panela tirando água quente da panela e não repõe vai chegar uma hora que naquela panela não vai ter água e aí começa a queimar a panela ou seja o seu corpo ele começa a esfundir então se desidratar às vezes até você repor toda aquela água esquece e aí tem um ponto fundamental que volta e meia sai na notícia na net que é a própria radomiólise que é uma sobrecarga que a gente tem no nosso organismo porque os rins já param de funcionar por conta do excesso de proteína quebrada na corrente sanguínea com uma redução do volume de sangue isso acaba fazendo com que o nosso corpo entre em colapso muito pelo excesso de exercício mas também muito ligada à desidratação severa porque o seu rim precisa dessa água para trabalhar para ir eliminando todas as toxinas do seu organismo é o nosso filtro você faz o xixi para liberar essas toxinas só que se você não tem água para liberar esse xixi para lascou a toxina está toda dentro do seu corpo você fica intoxicado e essa é uma das grandes coisas do Endurance que a gente fala das ultramaratonas é você ficar de olho no seu xixi porque a partir do momento que o seu xixi começa a escurecer você tem que estar cada vez mais ligado que você tem que botar mais água para dentro mais água e se você não tem água dentro de um limite de distância que você vê diminui a intensidade do seu exercício vá caminhar não tente chegar rápido ao local do próximo ponto de hidratação se você já estiver fazendo xixi em nível de Coca-Cola por assim dizer aquele xixi marrom caminha até o próximo ponto espera um atleta passar para você se hidratar porque realmente isso é um ponto de atenção para os atletas de ultra para os atletas que ficam aí durante horas pé no chão batendo quebrando proteína das fibras musculares porque isso pode realmente levar à morte perigosíssimo e essas diretrizes de hidratação elas trazem exatamente isso que o calor ele diminui a percepção de seixo a fadiga diminui a percepção de seixo então tanto é que tem horas que tu está ali numa prova uma prova longa ali fazendo tanta força tanta força tanta força que de repente tu caramba esqueci de beber água esqueci de beber só que quando quando você vê tu caralho passou um tempo ali eu esqueci de beber água ou seja que você está tão fadigado ali tão cansado que você esquece de beber água então por isso que hoje a gente já tem nos relógios nos referências a gente coloca um alerta você pode programar o alerta abre sal comido sei lá o que entendeu exatamente porque para você não esquecer porque se tem esse recurso no relógio é porque as pessoas precisam utilizar as pessoas vão utilizar e essa essa fadiga ela diminui essa questão da sede muitas vezes a pessoa faz o que você está falando tipo caramba quero chegar logo ali que eu estou morrendo de sede aí a pessoa aperta o passo enquanto ela devia às vezes só dar uma aliviada no passo sim sim são estratégias e consciência a gente tem que estar consciente sobre isso esse negócio do alerta é algo muito maneiro eu utilizava isso muito nas minhas provas de triatlon principalmente nos Ironman são mais longos mas eu devia ter usado mas eu usei também por exemplo lá na ultramaratona não sei em cada tanto de Paraty quanto de de ai da Tutã lá em Visconde de Mauá que foi aquele outro Endurance de 17 horas de prova é bom eu voltei com muito gel acabava que dava o alarme eu estava preocupado em fazer alguma outra coisa era pra eu ter comida não daqui a pouco eu como daqui a pouco vai aí também toca de novo é tanto que eu tive uma perda de desempenho na prova porque bateu aquela bad assim pô dá aquela preguicinha sacou na prova não é nem pela longa distância mas é que você está ingerindo pouco carboidrato aí depois é que eu fui me ligar caraca quanto tanto de carboidrato que eu ainda tenho tanto de sachê que eu tenho deixa eu começar a ingerir esse negócio aí dá aquele up aí você volta pra prova só que por conta dessa displicência digamos assim a dissipação da mente eu já tenho um grande problema por conta do meu TDAH aí o negócio vai ali aí eu já penso em outra coisa vai e esquece da comida bota três alertas tem que botar uns três alertas senão não dá não esquece voltei com 28 sachês de gel eu lembro quanto tempo não é? não comeu não? mas tu levou quantos? pior que não só 36 meu Deus fora o peso carregando aquele troço fora o peso vai vamos vai vamos Paulinho a gente falou sobre muita coisa aqui de performance tem alguma coisa que você gostaria de pincelar aí pra galera pra esse nosso recado final fechamento aqui Andrei eu acho que eu reportaria uma fala que você trouxe no começo que é a gente aprender a ouvir o nosso corpo no sentido do descanso que hoje a gente vive assim num efeito manada de rede social então eu diria que hoje sei lá eu não sei o percentual de pessoas que tem rede social mas é muito alto e a gente é o resultado das pessoas que a gente convive inclusive dos perfis que a gente segue das pessoas que a gente acompanha e muitas vezes no nosso meio esportivo assim da corrida do triato mas falando isso da corrida existe muita competição inconsciente ali as vezes pô, o plano tá treinando o plano tá treinando assim o plano tá treinando assado então muitas vezes as pessoas elas passam a negligenciar o descanso a negligenciar o sono pra querer treinar mais então por exemplo tem dia que você acorda que pô não treinar vai te fazer muito mais bem do que treinar então essa questão da gente aprender a ouvir o corpo da gente aprender a respeitar a planilha que o treinador tá passando a gente aprender a respeitar o descanso quando lhe é devido e deixar assim o mundo externo as variáveis externas interferirem negativamente elas tem que interferir positivamente pô, vou seguir o André porque pô ele tá sempre falando da corrida o dia que ele quebra ele fala o dia que ele treina assado ele fala mas o dia que ele ganha ele também fala então acompanhar os perfis que trazem a verdade que trazem a vida do jeito que ela é sem perfumaria sem querer ser melhor do que ninguém tipo, ó é isso tem dia que eu quebro tem dia que eu vou mal tem dia que eu abandono e tem dia que eu ganho tem dia que eu venço sabe eu acho que é ter muito desenvolver essa sensibilidade essa consciência de ser o que é e não querer ser o que não é sabe cara, mas você acabou de entrar num negócio que é complicado demais né, velho é cada um saber o que ele é cara, tu enquanto treinador deve ser cara, é complicado porque porque que pra um é possível e pra outro não é possível onde é que tá o limite do querer o quanto que alguém pode atingir uma coisa o quanto não pode eu acho que o grande ponto que eu acho que desse filtro pra gente fazer esse fechamento sobre redes sociais e tudo mais é que cada um só divulga na rede social o que quer não vai ficar divulgando coisas que ele não quer então de certa forma ali existe um filtro danado sobre quem é a pessoa não é porque você tá acompanhando ela ali que ela tá mostrando as coisas que ela é realmente aquilo que tá ali existem coisas e parâmetros que a gente pode sustentar e até mesmo pensar pô, esse cara falou que ele caiu na água a primeira vez num dia no outro dia já tava dando aula de natação mas parada meio estúpida que cada cada um beleza acredita no que quer se isso te motiva a querer ser melhor beleza continue mas não vá se frustrar se você não atingir os mesmos os mesmos sei lá objetivos que essa pessoa que faz isso ou aquilo fez o grande problema é que nas redes sociais hoje a gente vive um grande buraco a gente vive uma epidemia de ansiedade a gente vive uma epidemia de depressão de pessoas que não estão satisfeitas com o que elas são porque não conseguem olhar pra dentro só ficam olhando pra fora só ficam olhando o que elas querem ser e não o que elas são e quando você não sabe quem você é você não sabe como chegar onde você quer chegar esse é o grande ponto e eu acho que essa que é a reflexão da pessoa olhar um pouco mais pra dentro o que aquilo ali se parece com você o que você pode levar não é mesmo e o que é saudável pra você onde você não se sente angustiado que é outra grande palavra do mundo moderno é a angústia que as pessoas vivem é a angústia e você vê os Estados Unidos como tá todo mundo pra fugir na angústia tá sofrendo uma epidemia lá de opioides remédios medicações a gente tá falando de drogas não tá falando de drogas excitantes são drogas pra você ficar lá analgésicos anestesiados porque as pessoas não querem sentir então eu acho que se permitir sentir a alegria se permitir sentir a tristeza é algo natural é algo da vida só que dificilmente a gente vai ficar vendo tristeza no Instagram só aí uma pincelada porque ninguém quer ficar compartilhando essa tristeza quer ver tristeza é olhar o jornal nacional por isso que tá todo mundo lá no dedinho pra cima rindo à toa no Instagram Instagram faturando lá com o pessoal dentro lá fica todo mundo anestesiado só vivendo a felicidade só que existe a tristeza e a gente tem que aprender a conviver com a tristeza pra gente seguir na frente mas vamos ser felizes é isso é saber normalizar né cara porque é o que você falou pô tem dia que tu vai estar feliz tem dia que não tem dia que tu vai ganhar a prova tem dia que tu vai ser o último e faz parte da vida e tá tudo bem tudo bem não é o fim do mundo e a gente vê muito textão também né velho pra botar a culpa nos outros porque que eu quebrei não é que o cara fez isso o cara fez outro é assumir batendo puta fiz merda a gente faz merda o mar tava assim o mar tava mexido só pra você só pra você é um solzão tinha um sol danado é só em você que tava ali sacou então calma assume as suas merdas e vamos seguir em frente se cobrar menos e se parabenizar mais exato Paulinho vou falar e parabenizar parabéns pelo seu próprio final de semana continue aí valeu alcançando aí cada vez mais espero te ver em comem em breve no Ironman disputando o Mundial primeiro tem que querer fazer o Ironman calma velho você tá no caminho já até comprou uma bicicleta nova agora velho já era já foi calma vai chegar não é preguiça não você vai entrar no ritmo então valeu moleque muito obrigado aí pela sua presença valeu Andrei parabéns pelo trabalho fantástico sei o que faz tô fã número um como é que a galera te encontra aí nas redes e tudo mais então tem o Instagram Paulo Mendes Nutri muito difícil de lembrar Paulo Mendes Nutri tem meu site com o Paulo Mendes Nutri são o sucom.br mas quem quiser conversar quem quiser acompanhar no meu conteúdo fica aí o convite posto muita coisa sobre estilo de vida sobre corrida natação ciclismo diato alimentação fica aí o meu convite então valeu Paulinho valeu pessoal vocês que escutaram a gente até agora espero que tenha sido positivo esse nosso bate-papo aqui e até a próxima anotou todas as dicas para se alimentar bem e ainda melhorar a sua performance na corrida boa e o tema nutrição não acaba por aqui no próximo episódio a gente vai conversar com o também nutricionista Rafael Mendes sobre alimentação vegetariana e vegana já aproveita e se inscreve no nosso canal e também ativa as notificações para não perder os próximos episódios da série Corrida 360 liberados sempre às quintas-feiras aqui no nosso canal e aí e aí e aí Obrigado.